Bom, esse edital também, ele traz uma, dentre as diversas inovações e o exercício da agência de entender que é a disponibilização de oferta através de norma editalícia de um bem público escasso, que é o espectro que é gerido pela agência, é sim um instrumento de política setorial em suas diversas facetas e uma delas é no que tange a questão do compromisso de aquisição de produtos de tecnologia nacional que também foram submetidos à consulta pública. Bom, nós mantivemos na proposta os percentuais da consulta pública. A diferença é que nós estabelecemos um prazo final para as metas. Não havia um prazo final para as metas, as metas estavam ad infinitum. Então, nós entendemos que seria importante até para buscar a eficiência em relação a esses investimentos e também para não deixar que essas obrigações se perpetuem ao longo do tempo. Mas, de 2012 a 2014, 60% dos investimentos em aquisição de bens e produtos com tecnologia nacional. Isso corresponde a 50% em PPB, o processo produtivo básico, e 10% de tecnologia desenvolvida no país. De 2015 a 2016, esses percentuais aumentam para 65%, mantidos os 50% de PPB e 15% de tecnologia desenvolvida no país. E de 2017 até 2022, onde encerra a medida, 70% dos investimentos em aquisição de bens e produtos com tecnologia nacional. 50% do PPB e 20% de tecnologia desenvolvida no país.